Fecha a trave os dois aí, ó Fica tempo É tua, é tua Não pode Não pode, você vai sozinho Deixa eu tocar a bola Aí, Lázaro Vamos, Diego Vamos, Diego Não deixa a bola que tem, o Café Ruiz Diego, Diego, fica aí Fica aí, Diego Tá de dor, tá de dor Olha a movimentação Tira, tira É zero e quatro Vamos Boa, boa, vai, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego, corta E aí, Diego E aí, 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 aí Tá bom Abaixa a linha E aí, aí, aí Mais Fora do semifiro As coisas estão mudando Aqui, ó Aqui Vai rebatida Vai rebatida A bola, a bola Gol do Robert Gol Vamos Levanta, levanta Levanta Isso, Diego Boa, boa, Manoel É isso Boa, Manoel Vem demais Boa Calma, calma Calma, calma Calma, calma E aí, aí, aí Vamos Vamos ganhar Não tem que tocar a bola aí Vai, vai, vai Volta, campeão Vamos Vai, vai, vai Vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Segura Ricardo Manda o Robert Segurar Vem 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 Traz a linha Robert Robert Vem A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Marcos 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 Boa! Ganha, ganha, ganha! Vai! Vai, Marlon! Boa! Aí, ó! Vamos lá! Vem, vem, vem! Vem, cara! Vem! Vem! Marlon! Marlon! Pega pro Robert! Pega pro Robert! Manda o Robert vir pra cá! Marlon! Vai lá! O Ongel! Manda ele pra cá! Vamos no Ongel vir pra cá! Robert! Robert! Vem pra cá! Robert! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! A gente joga aqui agora! Inverte! Vamos! Vai! Vem! Vem, Robert! Vem! Joga aqui, ó! Vem! Vem! Calma! Vem aqui, ó! Fica aí, fica jogando, fica jogando, vai fechando o jogo, só vai fechando, vai fechando até a linha da grande área, só vai fechando, joga com inteligência agora, vai fechando. Fica aí, Edu, 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 fecha no meio para pegar. Fica aí, Edu, 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 Edu